Pessoal, olha que coisa pronta mais linda. Olha que linda, gente. Olha a mãe. Olha a mãe. Olha, pessoal. Vocês sabem que planta é essa? Olha os filhinhos. Olha a mãe. Olha a mãe. Olha a mãe. Olha a mãe. Muito linda, né? Muito linda. Muito linda. Muito linda. Muito linda. Obrigado.